A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu tinha os dentes que eu... que a natureza me deu, eu cheiava assim com um bicho. Pchum! Já não dão feito, os dentes não são meus. Mas fazia. Pchum! E logo respondiam-me, eles quase todos sabiam isto. E quando estava vestido, digo, olha, vou a dar um sinal, ali, ali perto de mim, quando apareceu o que fez, era um guarda-bescal que estava lá, só que fugia, não queria saber que era mandar-me à pessoa, digo, porra, olha, combinava-se, digo, olha, em tal parte fica um sinal, e a gente passava o rio, e por vezes apanhávamos um carril, um caminho, nem a pessoa para o arrocha, digo, vamos apanhar este caminho, aqui não há ninguém, o que vinha atrás levava um tazmalho, uma pernada de um carapete, como se chama, com ele a arrasta para não se ver as patadas. Claro, a gente tinha que trabalhar com alguma vigarice, senão andava sempre à porrada, não andavam sempre com a gente à porrada, isto os mais vezes é que eram as outras lições, e aprendi essas manhuzites. A passagem de uma fronteira, na história, ou nas histórias que aqui se vão desfiando em testemunhos autênticos, generosos, é a passagem de uma fronteira simbólica entre Portugal e Espanha. Na verdade, não se trata apenas da fronteira entre guardas e contrabandistas, mas de uma fronteira entre o ser humano e a sua circunstância, o ser humano e tudo o que o rodeia. Estes episódios podiam ser contados em espanhol, português ou num qualquer dialeto, quiçá portunhol, em qualquer parte da linha de fronteira, terrena ou aquática, de norte a sul do país. São histórias abertas, cujo destino das gentes nunca é conhecido, mas pressupõem a contínua luta diária pela sobrevivência em espaços que se humanizam, se angustiam a cada dia pelos seus habitantes. Tolerantes, as povoações-mães solidarizam-se, coniventes com os que se entregam ao negócio proibido. O contrabando. O meu nome é António Faustino Melo e a minha idade, 82 anos, são de 34, convidaram-me para ir a levar-me ao mochilho e eu fui. Ora, depois de fazer a etapa, vim de lá. Não me lembro bem se me deram 25 escudos, 30, peraí. Ainda não quer que eu tenha visto 25 ou 30 escudos. Puxo, calha, não. Digo, opa, então, mas em duas horas, por exemplo, mais ou menos, ou três. Então, mas isto é, ou... Fiquei de jeito que conhecesse a notar de outra vez. E comecei daí. Fui aí umas vezes, logo, a outra vez já fui à Espanha, logo de iam ir à Espanha. E fui aí umas vezes, por conta de patrões. E até que arranji ferro, como eles chamam às vezes. Arranji arano, chama-se-lhe muita coisa. E comprei, então, o artigo para mim e fui. E já andei aí assim. Andei aí... Aí dos 18 até aos 30. Andei 10 ou 12 anos aí. Não fazia só isso. Por exemplo, ia uma vez por mês, ou duas. Mais de duas, não seguia aí. Ia uma vez, por exemplo. Depois vinha. Trabalhava aí na casa do meu pai, ou... Havia alguns dias para aí assim. Depois lá preparava o serviço, lá íamos outra vez. E daqui, aqui havia mais moços, aqui. E era... Não havia mais nenhum mais novo do que eu. Perdão. Havia mais novos do que eu. Eram aqui de cima. Já não há por aí nenhum. Já se foi tudo embora. Do solo posto para trás. Ainda está um aqui nos Montes do Rico, é da minha idade. Esse também andou comigo. E ia com ele, claro. Nas zonas. Pôs, fiz aí... Aí, do barranco das Pereiras para baixo, aí. Da fós para cima, um bocado. Até às minas de São Domingos, Paimogo e etc. Passei aí, também passei aí, à vira de Paimogo. E disse, o meu irmão, foi para a Guarda-oscal, depois de sair de contrabando. Deixei-me disso. E ele foi para a Guarda-oscal. O meu nome estava aí nesses postos. E era dos mais novos daqui a fazer isso. Porque eu nunca tinha ido aprender a escola. Nunca fui de dia nenhum à escola. E não tinha outro refúgio e ia para aí a fazer isso. E era assim uma coisa. Mas o medo, ai mãe. A gente, os sapatos, se a gente pudesse não chegar com os sapatos ao chão, até não chegava. Ia sempre, ia sempre no ar. Mas a ponta do sapato, puf, ai mãe. O medo. Era tudo junto. Era medo e respeito, claro. O gajo tinha que ser temoso. Até má-va a fazer aquilo. Até que não é calhar-se com uma bala ou com uma lula acontecer. Olha, tem o que derem. Eu meti a esquerda aqui do baixo do casaco. E eles estavam além à frente. Davam uma faísca dela, que o esquerdo não se via para além, só via para além. Davam com uma faísca. Eles estavam à alerta, viam. Digo, vamos agora. Está a coisa feita. Mas tive, umas vezes, uns perigos do diabo. Havia aqui, na robeira de chansa, além daquele lado honesto, havia homens velhos. Diziam, vocês tenham conta com ela, que ela tem comido muitos. E os que ela come, ninguém mais os veia. Era verdade. Quando a robeira ia forte, quem é que dava com que a robeira levou-se? E ia para, sabe aonde? Não disse nada, apareciam mais. Ficavam por aí, entarrados na lama e por aí. E eles diziam isso. E umas vezes, três ou quatro vezes, foram a ter a robeira de chansa. Tive sorte. A última vez, éramos três. E eu digo, a gente livrámos ao rico, o rico estava grande. Estava muito grande e, opa, e quem é que se mete aí? Eles eram aí dos montes do rio, uns abanhadores fortes, mas tiveram medo. Tiveram medo e, opa, a solução é irmos à robeira de chansa. Chegámos à robeira de chansa para passar e a robeira não tinha tamuxos, nem canas, nem nada. Ia daquela roxa à outra. Aqui não se pode fazer nada. E ainda me lembro do que lhe disse. Ai, moço. Não teremos quem nos dê uma soba esta noite ainda, esta tarde ou hoje. Era dia que a gente chega à robeira. Ou, se nos apanham, a primeira coisa é uma soba. Tivemos sorte. Eu pensei assim, a gente vai ali ao pé do pomerão, onde a robeira emprega com o rio. O rio está alto, a robeira bate no rio e perde a força. Foi a nossa sorte. Víamos à robeira abaixo e joga-se um palo, uma cana, um pedaço de uma cana que estava ali à mira. Digo, oh, eu não paro aqui, nada. Tiro o foato fora e venha. E passámos. Chegámos ali ao pomerão, pois, digo agora, pois o rio estava alto, mas havia ali barqueiros para nos passar. Quando uma agente apareceu ali, agora a guarda foi logo a ter com a agente, e eu digo, olha, a gente tem andado aí na monda num lentejo, só faz chover e viemos a bora. Eu tinha o esquerdo e me tinha dentro de uma bota, ali, nesta parte da bota, era poribido. E depois eles não traziam nada, mandaram-nos a bora. Portanto, o serviço, a mentira tem que trazer qualquer coisa de verdade, senão está tudo perdido. Portanto, o serviço, a mentira tem que trazer qualquer coisa de verdade, senão está tudo perdido.